Você se apresentou no Minecraft, né? Foi quando você se apresentou pra garotada. E hoje você, pra essa garotada, vai por outros caminhos também, discute outros games, apresenta novas coisas, como é que era? O canal, como você disse, começou dentro de um jogo, até então o Minecraft, e depois eu fui tomando outras dimensões, né? Fui tentando... A galera que me assistia há 6, 7 anos atrás, eles foram crescendo. E, de certa forma, foram criando interesse por outras coisas também. E pra eu sempre estar renovando, eu sempre vejo jogos que estão no momento, coisas que têm a ver com o que eu tô, com o meu público também. Você tem que estar atualizado, né? Tento atualizar sempre, pra ir modificando e trazendo coisas novas pra dentro do canal. Bacana.